Chegamos para mais uma sexta-feira cheia de emoções aqui no canal Reload. Eu sou a Roberta Camargo e esse é o nosso quadro semanal. E aí vamos testar. Depois dessa semana caótica, a gente recebe uma convidada super especial para comentar com a gente os principais conteúdos que foram ao ar nas redes sociais do canal Reload. Então já prepara aí o seu lanchinho, senta, fica bem tranquilo. E hoje a gente recebe a Carol Prado, que é jornalista, apresentadora do G1 em um minuto e também apresentadora do canal do YouTube do G1. Então a gente está em casa, está em família. Carol, seja bem-vinda. Fiquei muito feliz com a sua participação, principalmente depois de a gente ter vivido o bug do milênio, né? É verdade. O dia do apocalipse digital. Exatamente. Eu quero agradecer pelo convite. Obrigada, gente. Sobreviventes. Carol, eu queria comentar um pouquinho sobre como é que você começou na sua carreira. Já começou aqui em São Paulo? Começou onde você nasceu? Como é que foi? Eu sou baiana, né? Eu vivia quase a vida toda em Salvador. E eu comecei lá. Eu fiz faculdade lá. Lá na Bahia eu trabalhava com política. Comecei trabalhando com jornalismo de política. Gostava, mas sentia que não era muito a minha vibe, assim. Aí eu vim pra São Paulo pra trabalhar na Folha de São Paulo. Fiquei um tempo lá. Já trabalhei com política lá também, mas depois já migrei pra cultura e depois fui pra Globo e... Aconteceu de ir pro vídeo, assim, né? Dividir a reportagem com a apresentação do vídeo. E como é que foi pra você essa transição? Porque na Folha você tava ainda no impresso, né? Uhum. Pra chegar não só na TV, mas também nas redes sociais. Na verdade, aconteceu de forma muito natural, assim. Eu já gostava, desde quando eu trabalhava com impresso, eu já gostava de fazer vídeo, né? Já comecei no jornalismo numa era muito multimídia, então eu já fazia vídeo pra internet, né? Pra própria Folha. E gostava de fazer, mas não era uma coisa que eu fazia, assim, como rotina do trabalho, né? Eu fazia porque eu gostava. E assim, acho que tem coisas, habilidades específicas, assim, que você acaba desenvolvendo quando você começa a entrar no vídeo. Parece fácil, assim, falar as notícias, mas é... Tem toda uma questão de entonação e de falar de forma clara e tal. E é um pouco que, assim, no início, nossa, me confundia muito, eu ficava muito nervosa e tal, e que depois eu tava pegando, assim. E aí eu comecei a me dividir, né? Hoje eu ainda faço reportagem, mas me divido entre a reportagem em texto e a apresentação em vídeo. Tudo. E foi nesse momento também que você entrou mais no jornalismo cultural, né? Isso, isso. Sei que quando a gente fala um pouco sobre isso de cultura, entra muito Twitter, né? E sabemos também que temos histórias sobre essas aventuras no Twitter. E, assim, hate acontece, né? É normal. Acho que quando a gente decide colocar a cara na internet, você tem que estar ali, tipo, ciente de que pode acontecer. Mas você mexeu com um buraquinho da internet que é difícil. Quando você elogia, já aparece um monte de gente quando você critica a Juliette, meu amor. O negócio... O que aconteceu, Carol? Pelo amor de Deus. Olha, esse negócio de hater, eu sou bem tranquila, assim. Acho que nunca aconteceu de eu receber uma mensagem que me deixou mal, assim, realmente. A coisa da Juliette começou ali no BBB, né? Tipo, eu torcia pelo Gil e tal. Tinha essa rivalidade, né? Entre os fãs do Gil e os fãs da Juliette. Então, acabei... Acabei postando algumas coisas ali que foram mal recebidas, né? Pelos fãs da Juliette. E, enfim, isso gerou uma reação, né? Nos cactos. Que é de, enfim, de cair em cima, de xingar e tudo mais. Mas eu vou falar uma coisa. Isso traz muito engajamento. Prazer. Né? Cada um na sua. E, assim, eu uso o Twitter como uma grande brincadeira, gente. Nada que eu posso falar é sério. Tudo zoeira. Então... É isso, gente. Pelo amor de Deus. Vamos seguir o baile. Então, ainda falando sobre o Twitter, acho que super vale a gente começar já o nosso papo comentando o que aconteceu essa semana, né, gente? Porque, assim, caos na Terra. Eu confesso que tava tudo caos, né? Eu falei... Ah, vou assistir um filme. E aí... Dia produtivo, né? O dia rendeu muito. O que você foi fazer, Carol? Olha, eu vou te falar. Eu tava trabalhando, né? Isso aconteceu aí num horário comercial. Eu tava trabalhando. O meu dia no trabalho rendeu, assim, que foi uma beleza. Fiz um monte de coisa. Mas com aquela angústia, né? A coisa não voltava ali. Parecia uma coisa que ia durar, tipo, 2 a 1. Um pouquinho. Foi passando tempo, foi passando tempo e não voltava. Exato. Preciso fofocar durante o dia, sabe? Passar um dia inteiro sem fofocar pelo zap. Foi muito complicado. Tive que apelar. Medidas drásticas. Mandar SMS. Mandei SMS. Sim, como fazia? Meus amigos fizeram, tipo, um grupo de SMS. E eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? Eu nem sabia que eles estavam pra fazer grupo de SMS. Então ficou fora do ar. Facebook, Instagram, WhatsApp, que são todos do mesmo dono, né? Foi uma fala do DNS, que é a estrutura de tráfego no centro de dados. Eu não entendi exatamente o que isso significa, mas eu acho que é tipo uma linhazinha que liga tudo e mantém as coisas de pé. E aí tudo caiu porque eles estavam fazendo alterações. A gente sai de um assunto um pouco mais levinho pra falar de um assunto um pouco mais duro, um pouco mais sério. A derrubada ilegal de madeira na Amazônia já é uma realidade, enfim, já faz parte de muitas manchetes. E aí tem vários relatos de que essas rotas que são usadas também pra trazer a madeira ilegal, estão sendo usadas pro tráfico de drogas, principalmente de cocaína. Então, assim, é um crime dentro de um crime numa situação completamente assustadora e que a gente não olha com tanta atenção e que o Estado também não se posiciona de uma forma firme em relação a isso, né? Inclusive, o contrabando internacional de drogas tem se fortalecido por causa dessas rotas. Você esconde e meio que fica por isso, né? As coisas vão acontecendo, tem um mercado ali que gira. Você acompanha esse tipo de notícia, Carol? Sim, a gente que lida com jornalismo todo dia, a gente tá muito conectado nesse assunto porque é um assunto que é muito importante agora e que precisa de mais cobertura, né? Esse fato aí mostra como tá tudo interligado. O mundo de madeira, o tráfico de drogas não são crimes isolados, né? Tudo tá ligado de alguma forma. E você vê como a fiscalização dos crimes ambientais, né? A fiscalização é tão baixa que os caras conseguem esconder cocaína dentro da madeira. São dois crimes, mas um é menos fiscalizado que o outro, então ele consegue disfarçar um crime dentro do outro. Então, assim, é muito preocupante pela questão do desmatamento. A gente tá vendo os recordes de desmatamento na Amazônia, a gente tá vendo como isso tem um efeito trágico, assim, pra mudança climática, né? E pro nosso futuro mesmo. E eu acho que o jornalismo precisa se esforçar mesmo pra... Claro, é cobertura difícil e tal, é uma cobertura perigosa, é difícil acesso e tudo. Mas acho que a gente precisa se esforçar mais pra cobrir com mais atenção esse assunto. Carol, falando sobre o nosso papel enquanto jornalista, não só na divulgação de algumas pautas que são vistas com menos atenção, eu acho que tem alguns assuntos que até cansam, mas que a gente continua tendo que repetir. E entre eles tá o funcionamento e como é que funcionam os processos da urna eletrônica. Então tem muita gente que ainda questiona o funcionamento e quais são os processos das urnas eletrônicas, né? Isso na sua bolha ainda é uma conquistante porque também é. É então, também, né? Assim, é um assunto que a gente já não aguenta mais falar, né? Já teve a PEC, né? No Congresso do Voto Impresso, né? Que foi, que conseguiu ser emplacada justamente por pessoas que questionam a urna eletrônica. A PEC já foi derrubada e esse assunto continua, assim. A justiça eleitoral já esclareceu de todas as formas como a urna eletrônica é segura, que desde lá em 1996, quando a urna começou a ser usada, nunca houve fraude nas eleições. Existe um entendimento errado, né? De que a urna pode ser invadida, apresentar erro de software e tal. Mas a urna eletrônica não é conectada à internet. A justiça eleitoral já esclareceu isso. Isso aumenta muito a segurança da urna. E assim, acho que não tem mais o que falar sobre isso, né? Já está tudo esclarecido. A justiça eleitoral apresenta todo o processo de auditoria, de que é possível, sim, auditar esses votos e conferir, e reforçar a segurança. Enfim, acho que tudo sobre isso já foi dito. Já sabe que a urna eletrônica é segura, então... É um debate... É um debate... Ah, a gente tá atuando, assim, ó. A época era... As pessoas faziam tatuagens de trimbal, que era uma grande moda. Agora eu acho que pode entrar uma grande moda. A urna eletrônica é segura. Então é conectada à internet. É difícil mesmo. Vamos fazendo, mas já com pouca paciência. Isso. Tem algumas coisas que demoram algum tempo para acontecer, mas que finalmente acontecem. E entre eles está a concretização do movimento Free Britney, porque Britney Spears finalmente está livre da tutela do pai dela, que já tinha começado a valer em 2008. E era uma realidade que, para mim, quando eu comecei a entender sobre esse assunto, pirei. Tinha muitas threads no Twitter falando sobre, né? E eu fiquei tipo... Meu Deus, o que está acontecendo? Free Britney nas paredes, assim. Foi realmente um movimento muito louco e que tipo... A gente não fazia nem ideia, né? É muito louco essa história, né? Que o ano de 2007 para Britney meio que nunca terminou, né? Está terminando agora, assim, né? Agora que acabou a tutela. Porque... E foi um ano que foi importante, dramático para a vida dela e definitivo para a vida dela e também para a música pop. Assim, se você pensar... Quanto a discussão sobre saúde mental das celebridades, né? Cresceu depois disso. Porque o jeito como a imprensa lidou na época, né? Com o colapso da Britney foi muito equivocado, assim, né? Era perseguida o tempo inteiro pelos paparazzi e é como se fosse uma... Como se ela não fosse um ser humano, assim, né? Como se aquilo tivesse acontecendo com um personagem, né? Um personagem de ficção, assim, como se... Então, eu acho que hoje... Hoje, se isso acontecesse hoje, acho que jamais teria a cobertura que teve naquela época, né? Uhum. Mas, Carol, queria muito agradecer a sua participação aqui hoje. Ah, foi ótimo. Adorei. Mas foi muito gostoso, de verdade. Fiquei muito feliz. Primeiro, quando eu vi que era você no roteiro, eu falei, ai, meu Deus! Que lindo! E agora que a gente, enfim, finalizou o nosso programa de hoje. Então, muito obrigada pela sua participação. Queria que você contasse como é que a galera te acha nas redes sociais pra continuar acompanhando o seu trabalho além da TV também. Adorei, gente. Obrigada pelo convite. Nossa, eu fiquei super feliz e adorei o formato aqui do programa. Muito legal. No Instagram, arroba Prado Caroline. No Twitter, arroba Prado CRL. Show! Vai lá, amiga. Me dá um apoio aí contra os fãs da Juliette. Engagem! Cactus, engagem também! É mentira, gente. Tá tudo bem. Amamos Cactus. Sim, sim. Eu amo Cactus. Um beijo pra todos. Carol, obrigada. De verdade. Um beijo. Espero que a gente se encontre em outras oportunidades, tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima. E o nosso E aí Vamos Testar de hoje fica por aqui. Lembrando que todos os links, como a gente comentou ao longo do programa, estão aqui na descrição do vídeo. Então, se você vai olhar ali, já aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho pra você receber notificação sempre que tiver conteúdo novo aqui no nosso canal. Eu sou a Roberta Camargo, esse é o Canal Reload, e aqui a gente descomplica a notícia. Até semana que vem. Tchau! 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 Tchau!